Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, estamos aqui novamente para falarmos sobre o EA Sports FC 24 Acabou de ser liberado o novo trailer de gameplay E quero comentar algumas coisas aqui com vocês, tá? Inicialmente quero comentar sobre os gráficos que estão impecáveis Estão parecidos com o que foi apresentado no FIFA 23 Mas dá pra notar que foi minimamente melhorado, né? E isso é excelente de fato Sobre a gameplay, não dá pra tirar tantas conclusões assim Porque estamos analisando um trailer Ou seja, óbvio que eles não vão colocar lances feios, etc Então não dá pra tirar tantas conclusões assim Nas últimas semanas foi rumorizado de que a nova gameplay do EA Sports FC 24 Será mais arcade Quando ouço isso, fico bem assustado Porque no fim de vida útil do FIFA 23 O jogo estava extremamente arcade E isso fazia com que as animações da gameplay de modo geral Ficasse bem feia, né? Bem desgastante de jogar Mas se a EA conseguir encontrar um equilíbrio Nesse possível arcade da gameplay do EA Sports FC Acredito que pode ficar bom Mas eu duvido muito Tenho muitos questionamentos em relação a isso Tem um grande ponto de interrogação na minha cabeça Quando penso na gameplay ser mais arcade, né? Enfim, pessoal Convido todos vocês também a assistirem esse trailer Que está bem bacana, tá? A EA sabe muito bem fazer essa parte de trailer Não tem o que discutir em marketing Eles são muito bons mesmo Como sabem, gera hype na comunidade Inclusive, no momento que estou gravando esse vídeo Acabou de ser finalizado o evento do EA Sports FC Onde eles comentaram um pouco sobre o futuro da franquia e do jogo também E eles mostraram também que vão ter novas cenas Pré-jogo, pós-jogo E também no intervalo das partidas Bem bacana Novas animações de modo geral na gameplay Enfim, coisas básicas ali Muitas coisas também foram ditas para encher linguiça durante o evento, né? Sempre tem que ter isso Mas parece que eles estão tentando esconder um pouco a gameplay, né? Os 90 minutos corridos ali Sem cortes, sem edição A gameplay do FIFA 23 No seu fim de vida útil Sofreu várias atualizações E visualmente falando Em gameplay não foi tão legal assim, né? O jogo está muito injogável Injogável não, mas Muito ruim no meu ponto de vista Então a EA tem que conseguir equilibrar mais essa questão Mas tem um empecilho muito grande Que é o pessoal do Ultimate Team Que quer ter responsividade acima de tudo Então você consequentemente vai ver Muitas bizarrices durante a gameplay Bola passando dentro do pé Bola passando dentro do peito Jogadores se movimentando de uma forma muito irreal Tudo em pró da tal da responsividade Isso deve acontecer dentro do EA Sports FC 24 também Esse mesmo roteiro Possa ser que inicialmente o jogo venha cadenciado Venha muito bom assim como aconteceu Por exemplo, dentro do FIFA 22 Que chegou no seu início de vida útil Muito bem, cara Um jogo excelente do meu ponto de vista Realmente era um jogo muito divertido Mas no final de vida útil Tudo voltou a ser o que era antes Então esse mesmo roteiro está pronto para ser feito Dentro do EA Sports FC 24 Enfim, aguardemos aí as primeiras gameplays As primeiras capturas em 90 minutos Para a gente analisar com mais detalhes Enfim, pessoal, comentem aqui embaixo Quais são as suas expectativas perante o EA Sports FC 24 No mais é isso Agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade Valeu pessoal, um abraço hein Tamo junto Fui